Liguem as câmeras, por favor. Liguem as câmeras, por favor. Tia, a minha tá ligada, não tá? Sim. Não tenho câmera. Eita. Bom, vamos lá, então. Quem poderia fazer a oração? Alguém colocou no chat aí. Jo, a Yasmin. Então vamos lá, Yasmin, liga seu áudio aí, por favor. Pode começar, Tia? Pode. Pode. Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado, meu Deus, por favor. Me dê uma tarde abençoada, Senhor, que esse coronavírus acabe, Senhor, e que não afete mais ninguém, Senhor. Que essas aulas sejam bem-vindos. Que essas aulas sejam bem-vindos. E tira uma nota boa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Alice, desliga o seu áudio, por favor, Alice Rodrigues. Muito obrigada. Então vamos lá? Iniciando. Todos conseguem visualizar o quadro virtual? Sim. 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 Ok. Tia. Tia. Perfeito. Tia. Oi. Eu ainda não achei meu livro, por isso que eu não fiz para a casa. Oi, Davi Mar. Não achei meu livro, por isso que eu não fiz para a casa. Procurei ler, Davi Mar. Alice, desliga o seu áudio, por favor. Obrigada. Thank you. Então vamos lá. Fazendo a correção aí. Page. 76. O primeiro aí, letra A. Color. Do guitar. Blue. Coisa mais difícil, né? Para vocês. Nossa, tia. Tava tão difícil. Ô, tia. Tava tão difícil. Mais difícil do que falar. Oi. Imagino. Eu imagino. Então, eu coloquei uma imagem aí de um blue guitar. Letra B. Letra B. Symbols red. E aí eu coloquei o symbol red aí. Depois, color de tamborine e yellow. Coloquei o yellow tamborine. E o último, color de maracas, green. E aí eu coloquei green. Consegui. Parece uma colher, tia. Ok? Parece uma colher. Sim, é uma vaca, parece uma colher. Mas é aquele chocalho, né? É o chocalho. Não, não. Eu vou dar a imagem. Parece que é uma colher de cabeça para baixo. Sim. É verdade. Também. É verdade. Então, feita a correção, agora vamos lá ao que eu irei explicar. Bom, no ponto de referência, na página 75, eu tenho aí a palavra can e can't. Can. Primeira frase está assim. Violet can't play the guitar. E também eu tenho a segunda frase com a palavra can't. Violet can't play the bongo drums. O que seria can e o que seria can't? Alguém poderia falar aí? O que você acha? Que é can e o que seria can't? Vamos lá? Tira o N e vira gato. É, tira o N e vira gato. Mas o que significa essa palavra can? Quem sabe me dizer? Pode. Pode. O que é? Pode. Não pode, é mais ou menos isso. Muito bem, mais ou menos isso. Com relação ao que eu posso e o que eu não posso fazer. É, que... O que é o que você pode e o que... Pode e não pode, né? Exatamente. Então, aí, a questão de habilidade. Habilidade que você tem, que você pode mostrar, e habilidade que você não consegue fazer. Então, quem quiser colocar aí no livro, aí embaixo, posso e não posso, para lembrar, fica mais fácil. Se você quiser fazer essa anotação, que está no quadro virtual, fica bacana. Então, vamos lá. Após fazer a anotação, Beatriz, na primeira frase aí, ó, no número um, number one, a Dandara, você acha que ela can't ou que ela can't play the guitar? Você acha que ela can't ou que ela can't? Ela pode ou ela não pode? Play the guitar. Beatriz, fala aí para nós. O que você acha? Beatriz? Oi, Matheus. Já terminou? Nossa. Então, você já entendeu. E você, Beatriz? Também, Beatriz. Teacher. O que é, tia? O que você me fala da primeira frase aí, Beatriz? Beatriz, aonde que tem o guitar, o violão, a Dandara, você acha que ela can't ou can't? Eu não fiz essa atividade. Não, não é para fazer, não. Nós vamos fazer juntos. Nós vamos fazer agora. Que página é essa? 75. A teacher. Sim, eu já aminei também. 75, Beatriz. Estamos fazendo juntos agora. Você acha que a Dandara, ela can't ou can't play the guitar? Não sei. Você viu aí que a palavra can't é posso e a palavra can't é não posso. Você acha que ela pode, can't, ou ela não pode? Você continua não sabendo? Can't. Ela pode. Ela pode. Muito bem, Beatriz. Agora você entendeu. Ela pode. Porque na primeira frase, fala que ela can't play the guitar. Oi, Yasmin. Oi, Yasmin. Posso responder? Bom, o Ibi, ele can't ou ele can't play the piano? O que você fala, Yasmin? Yasmin? Can't ou can't? O Ibi, a frase 3. Parece que travou para Yasmin. Todos estão conseguindo me ouvir bem? Faz um like aí. Yes. Ok, parece que para Yasmin está travando. Então, vamos lá. Então, o Ibi seria... Eu posso falar, Peter, ou ela está atrasada? Eu posso falar, Bi? Ah, o Ibi está can't. Então, vamos lá, Samuel. Eu posso falar, I too. Ah, o Samuel Batista. Samuel Batista. Batista, a Violet. Can't ou can't? Can't. Play the tambourine. Can't. Can't. Muito bem, Samuel. Porque já tem até um X aí, né? Mostrando. Ficou até mais fácil. O Ibi, mostra. Na página anterior. Também na página anterior, mostra. Na realidade, tem vários na página anterior. Tem também o X, mostrando que o X representa que não, né? Existem várias formas. E, por último, o Billy Boy can't play the bongo drums. Até aí, explicado? Can e can't? Yes. Pode? Yes? Ok. Agora, nós vamos realizar um game. É muito difícil. Já todo mundo aprenda, porque você é uma ótima professora. Ótimo. Thank you, Beatriz. Agora, nós vamos participar de um game. Pay attention. Como que vai ser esse jogo? É... Eu vou chamar um participante e você vai ter que completar a frase. Ou com can, ou com can't. Na hora que você lê a frase, você vai falar can't. Ou então can. Beleza? Só isso. Ou você fala can, ou can't. Ok? Então, primeiro é isso. Tá quente. Oi? Não tem o quente. É que ele tá quente. Então, vamos lá. Tá quente, né? Ah, começando. Nós iremos iniciar. Oh, Lord. Oh, three, three, nine. Ok. Está rodando aí? Está girando para vocês? Faz um like aí. Está girando. A roleta. Ótimo. Por favor. Tia, vou girando. A roleta não, acerta. Chamada. Por favor, não faz em ordem de chamada. Senão, eu sempre vou ser a primeira. Eu vou fazer em aleatório. Ela não vai ser em ordem de chamada. Vai ser aleatório. Exemplo. Eu vou iniciar com a Yasmin. Vai ser o contrário. Yasmin. 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 Yasmin? Está travando para ela. Então, depois, enquanto a Yasmin tenta ligar aí, vamos com a Tassiane. Tassiane. Oi, tia. Tassiane. Oi. Vamos lá. Na hora que você quiser, é só falar stop. Stop. Já falei, tia. Espero um pouquinho que a internet, para parar, ela demora às vezes. Mas eu já tinha perdido. A internet é muito boa, tia. E ela? Bom, Tassiane. Gente, os demais desligam os microfones. Tassiane, depois da Tassiane, eu volto para a Yasmin. Depois da Tassiane, eu volto para a Yasmin. Tassiane, você acha que o Snake... Snake é a cobra. Já tem a imagem aí. O Snake. Can ou can't crawl? Você só vai dizer se é can ou can't crawl. Pode falar. Se é can ou se é can't. Não é para pesquisar, hein, Tassiane. Não é para pesquisar, é para falar. Tá bom. Eu não sei, tia. Pode falar. É para chutar, é um game. Que aí você vai aprender. Você acha que can't... Ô, tia, quando for minha vez, eu tenho um pouquinho de dificuldade com o inglês ainda. Tassiane, é só falar can't ou can't. Can't. Você acha que é can't? Acho que sim. Vamos lá. Vamos ver se a Tassiane acertou. Vamos ver se a Tassiane acertou. Ela falou can't. Bom, a cobra, o Snake, ela crawl. Crawl. Crawl significa rastejar. Então, se crawl é rastejar, seria can ou can't? Seria can. Então, por chute, a Tassiane acertou. Ok? Eu quero um chute. Crawl é rastejar. Tassiane, mas ela chutou o quê? Ela chutou o can. Ela chutou o certo. Yasmin, agora. Liga seu microfone. Você vai ler, não posso ir? Yasmin? Tia. Só falar isso. A minha internet da Yasmin parece que está ruim. Ok, Yasmin, eu não consigo te escutar. Eu não consigo te escutar, Yasmin. A minha internet da Yasmin está louca. Vou ir embora. Na hora que você quiser, é só falar stop. Stop. Ele já vai parar. Pra mim já parou. Pra você já parou. Vamos lá. Purple. Ou pink. Acho que é pink. Vamos lá. O cat. Você acha que can ou can't fly? Calma, tia. Deixa eu pensar. Sim, eu espero. Você precisa identificar a palavra fly. Se você esqueceu o que é fly, tudo bem. Aí você vai chutar. Depois eu explico. Se é can ou se é can't. Eu esqueci completamente. Esqueceu? Então chuta. Se você acha que é can ou se é can't. Eu vou chutar. Chuta? Eu não sei. Eu vou chutar, tia. Eu não sei qual é. Mas eu vou chutar. Calma. Tia, a gente é igual uma doida falando lá pra você que a internet dela está caindo e está te chamando. Eu vi que a internet dela está caindo no chat. Mas eu vou voltar nela daqui a pouco, né, Yasmin? Vai, Alice. Calma, tia. Tá, vou chutar. Vamos aí. Vai, Alice. Já falei, tia. Falou aonde? Can. Can. Ok, vamos dizer se é can. Eu acho que eu errei, mas tudo bem. Você acha que errou? Can! Falei, tia. Tia, eu sei o que é fly. Tia, eu sei o que é fly. O que é fly, Gabi? Voar. O que é fly? Voar. Voar. Tia, sabe o que eu estava pensando? Eu estava pensando. Eu estava pensando. Meu irmão sabe muito de inglês, então eu estava pensando se ele já falou alguma coisa de fly pra mim. Eu estava tentando lembrar, mas eu não lembrava. Não lembrava, né? Ah, mas tudo bem. Agora você lembrou, né? Agora fica fácil de aprender. Fly é voar. Então, o cat can't fly. Alice Rodrigues, você é agora. Alice Rodrigues. Alice Rodrigues. Liga a sua arma. Voz do seu microfone. Oi, tia. Então, vamos lá, Alice. Na hora que você quiser, é só falar stop. Stop. Deixa seu microfone ligado. Teacher. Teacher. Oi, Alice Rodrigues, pode falar. Enquanto eu estiver com o colega, por favor, gente. Não liga o microfone. Não liga o microfone. Enquanto eu estiver com o colega, por favor, desligue o microfone. Espera só um pouquinho, Alice. Eu vou desligar a minha câmera pra ver se melhora pra vocês. Alice Costa, melhorou? Alice Costa, não. Alice Rodrigues. Alice Rodrigues. Tia, eu já falei. Eu sei, é porque está travando. Deixa seu microfone ligado, Alice Rodrigues. Tia, eles falam e depois, tipo, quando não ouvem, não falam nunca mais. Ô, tia. É... Como? Eu saí aqui. Alice Rodrigues, espera um pouquinho, se a mão é batida. Espera um pouquinho. Eu vou na Alice Rodrigues e depois eu volto. Vamos lá, Alice Rodrigues. Você acha que o alligator can ou can't sing? Sing. Can ou can't? É pra responder. Não é pra pesquisar, não. Já deixa ligado o som. Alice Rodrigues. É pra responder em inglês? Isso. Se é can ou se é can't. Can't? Você acha que é can't? Sim. Vamos ver se você acertou. Você sabe o que significa a palavra sing? Tenho até nenhum filme eu acho, tia. Você sabe o que significa a palavra sing? Não. Não? A palavra sing significa cantar. Aê! Então. Pode falar, tia? Pode falar, tia. Saber que era cantar. Então. Ela acertou. Ela falou assim. Ele é gator. Ela falou certo. O alligator can't sing. Muito bem. Agora, Amanda Martins. Acho que eu posso falar um negócio com você rapidinho. Agora sim, Samuel Batista. É, eu saí da reunião. Foi porque aconteceu alguma coisa. Eu não sei o que, mas eu saí. Mas eu já botei. Tá tudo bem. Deve ser a conexão da internet. Agora, Amanda Martins. Liga seu som aí. Stop. Bom. Purple. The dog. Você acha que can't or can't run? Can't or can't run? Vamos, Amanda. É só responder. Não é pesquisar, não. Can. Vamos, Amanda. Can. Você acha que can't? Can. A palavra run. A palavra run. Você sabe o que significa run? Correr. A última palavra? Correr. Correr. Muito bem. Run significa correr. Então, the dog can run. Muito bem, Amanda Martins. Agora, Amanda Messias. O que ela já falou que não ia na ordem? Foi aleatório? Já tá. É uma que eu não vou na ordem. Eu? Vamos lá. Vai falar stop, Amanda Messias. Ok. Stop. The bird. Você acha que can't ou que can't fly? Can. Can. Agora aprendeu fly, né? Porque caiu pra ali. Tia, não vale. Não vale isso. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Você sabe, né, Amanda Messias? Sim. Ótimo. Quem? Arthur Augusto. Vai chegar no genúnica. Nossa, tia. Você escolheu? Vai lá, Arthur Augusto. Só falar stop. 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 Já parou aqui pra mim, só não parou pra você. Mas pra mim, já está mostrando parado. É porque tinha desbravado. Tipo, você escolhe o vermelho e, tipo... O que é o filler? O que é o filler? Can't ou can't? Jump. O que é jump? O que é jump? Pular. Muito bem. Jump é pular. Então é... Can't. Very good. Samuel Malaquinhas. A gente já ouviu essa palavra. Olha. Verdade. Pode falar stop. Stop. I read. The kangaroo. Can't jump. Can't. The kangaroo can't jump. Can't. Espera aí. Can't. Can't. Dois fácil. Ou can't. 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 Muito bem. The kangaroo can't jump. Muito bem. Very good. Samuel Batista, agora. Juk. Quem? Isso parece Júpiter quando a gente... Não, é Jump. Parece Júpiter. Samuel Batista, você agora. Stop. Stop. Green. Caiu no green. The turtle can or can't run fast. Can't. Can't? É. Será que você acertou? Click around fast. Eu sei que é o wrong. Correio. Fast? Não. Posso falar, tia? O que é? Fast é rápido. Ai, você quer ao contrário. O que é, Pedro Lucas? Você achou que era o que? Você quer ao contrário, Pedro? Não, não foi devagar. Eu coloquei... Eu falei quente. Como assim, correr devagar? Eu acho que essa frase não faz muito sentido, não. Quente. É, é. Correr lentamente. Sabe, Miguel Lorenzo, quando a pessoa... Sabe aquela corrida que é câmera lenta? Teria correr lentamente, mas aí não faz sentido, né? Não daria... É, porque correr lentamente pra mim não dá rápido. Não, é fazer tipo um movimento de corrida, mas de forma lenta. Então, você acertou. Very good. Can't run fast. Beatriz, agora... Beatriz, você agora. Tá. A hora que você quiser, você vai falar stop. Stop. Roxo. Calma, Fê. Blue. Blue. The fish. Can ou can't swim? Não sei o que é... Você acha que can ou can't? Não sei o que é... Essa palavrinha daqui de baixo, nem sei falar. Então, chuta. Chuta... Can ou can't? Ah, eu vou chutar can't. Bom, você chutou can't. A palavra swim. Miguel Lorenzo, você sabe o que significa swim? Eu achei que era suíte. Eu acho que é nadar. Eu acho. Eu acho que é nadar. Tá, o Miguel Lorenzo acha que é nadar. Eu acho que é suíte. Eu acho que é suíte. Ah... Acho que é suíte. Não, suíme não é suíte não, Matheus. Nossa. Realmente, suíme é nadar. Suíno? Beatriz, suíme é nadar. Se suíme é nadar, o fish seria quem ou quem? É outra opção. Outra opção. Se não, ele sairia voando pelo... Eu não sou a bonita, diz a presa do inglês. A outra seria o quê, Beatriz? A outra seria o quê? Muito bem, Beatriz. Eu não quero valorizar nada de inglês. Muito bem. Agora Pedro e o Lucas. Agora é o Pedro. Passa o Pedro. Pedro e o Lucas. Oi, Tita. Oi, Lorena. Oi, Lorena. Tudo bem? Pedro e o Lucas. Vamos lá. E o Tchurnal, a sua vez. Ahn... Stop. Stop. Ok. Espera um minuto. Ah, esse aqui vai ser facinho. The fish. Can ou can't? Can't. Por quê? Ah, não, não, não. Can. Por quê? Oi. É quente porque... É quente porque... Ai, deu errado. Bugou, bugou. Não, vamos organizar o pensamento. Calma, calma. Vamos organizar. Can. O fish. O fish está aí. A imagem dele. Você tem que identificar a palavra run. Saber o que é run. É, eu sei. E aí, você vai colocar se can no espaço ou se can't. Qual que você acha? Can. Você acha que can? Aham. Can run. Bom, ele falou can. Ok. Run. O que significa run? Alguém poderia run aí pra mim na câmera? Correr. Correr. Passou na anterior que nadar é swing. Run. Run é correr. Run é correr. E passou na anterior que nadar é swing. Então, não tem como o fish run com as pernas, né? Porque ele não tem perna. Então, seria can't. Ok? Você não olhou a anterior, não? Não, tipo, eu falei can't. Só que aí, eu pensei. Então, eu falei can't. Ok, Pedro. Tudo bem. Aí, agora você conseguiu. Bacana. Vou chamar agora a... Não, o Davi Berto. Eu. Davi Berto. Eu. Vamos lá. Você. Só falar stop. Stop. Purple. The turtle can or can't fly. Esse é fácil. Vamos, Davi Berto. Você acha que can... Ah, o fly caiu para Alice e costa. Para Alice e costa. A palavra fly. Você acha que can or can't? Ela tá com raiva ali. E ela está com raiva. Parece. Porque... Vamos lá, Davi Berto. Porque a segunda foi... Acabei de falar. Também. Eu não ouvi, desculpa. Espera um pouquinho, Matheus. Qual seria, Davi Berto? Eu falei can't. Você falou can't? Muito bem. Can't. Gabriela e Luísa. Gabriela e Luísa. Gabriela e Luísa. Gabriela e Luísa. Calma. Aí. Já tá rodando, Cícero? Pra mim a tela tá... Pra mim tá. Na hora que começa a rodar pra você, você fala stop. Tá. Começa a rodar. Stop. Dark, red. Vermelho e escuro. Pra mim tá ver melhor dela que a laranja. Nossa, essa aqui é tão difícil. Nossa, que difícil. Can't focus play tennis. Que difícil. Nossa, que difícil. É quem, não é? Não, é quem. Que difícil. Que difícil. Essa é muito difícil. Será que ela tem braço? Muito fácil. Essa dá pra ficar em dúvida. É. Não sei. Eu acho que é aqui. Vamos lá. Tem uma play, Gabriela? Quer? É quer? Muito bem. Gabriela e Luísa. Nossa, minha filha tava todo mundo aí. Ela errou. Quem? Onde você falou que eu ia ir? Eu não fui. Agora, Yasmin. Já que melhorou sua internet, eu volto com você agora. Yasmin. Chiva. Só falar stop aí, ó. Na hora que estiver rodando. Tá bom. Stop. Red. Eu acho que já caiu esse. Já foi esse. Eu vou fazer outro que não foi pra vocês. Tá. Esse também foi. Será que foi todos? Ixi. Foi o roxo escuro? Eu acho que o roxo escuro não foi. Foi. Nenhum azul escuro. Será que não? É esse foi o roxo. Tio blue e dark. Eu acho que ele fala mesmo. Não foi. O dark blue? É. Foi. Foi a conta. Foi. Ah, esse não foi. Achei esse que não foi. Foi o green aqui. O bird. Você acha que can ou que can't? Right up. Tá dando muito F. Can't, tia. Can't. Muito bem. Can't. Very good. Desliga o seu som aí porque tá dando um pouquinho de F, Yasmin. Isso. Can't. Muito bem. Não tem como um bird ride a bike, né? Andar de bicicleta. É meio complicado. Então agora o que vocês vão fazer? Acabou todos os spins. Todas as rodadas. Não, tia. Olha o azul escuro. Vamos lá ver. No azul escuro. No dark blue. Foi o alligator. Não, não. Verdade. Foi todos. Foi todos. O que vocês vão fazer agora? Foi o ledro. Vamos lá revisar. Dois snakes. Quem coloca aí no chat? Seria can ou can't? Crawl. Pode lá? Pode, Pedro Lucas. Can. Can, que crawl e rastei? Já. O cat. Foi a Alice Costa que pegou esse. Can't. Seria can't. O alligator. Can't. Seria can't run. Can. The bird. Can. Can. The caterpillar. Can. O que seria, Matheus? Quente. Can't. Tá quente. Kangaroo. Can. 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 The turtle. Can or can't? Can't. Can't. Can't run fast. The fish. Can. 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 Can swim. Can. The fish again. Can't. 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 The turtle. Can't. Can't. Can't slide. The bird. Can't. 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 Can't run fast. 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 toda a unidade 4 das páginas 53 até 65 isso, de rotina isso mesmo, aí o que vocês vão estudar? a rotina, os horários número de 1 a 50 para os horários e aí, na quinta-feira eu vou fazer uma revisão com vocês aí provavelmente, talvez eu vou fazer a revisão em forma de game ou então para escrever no caderno vou ver ainda, mas eu prefiro game game eu também prefiro game eu também prefiro game então na quinta-feira, antes da prova vou fazer a revisão mas enquanto isso, estudem a lesson 4 para a revisão, ok? combinado? canto, canto, canto alright? bacana perfeito quem gostou do game aí deixa o seu like, por favor please se inscreve no canal